Conhecido no Brasil por ser o icônico vilão Dr. Keflin, o Super Sentai Flashman, o super ator Koji Shimizu vai muito mais além desse personagem. Ele é considerado uma lenda da TV japonesa, um dos maiores artistas da história do país. E nesse vídeo vou te ajudar a conhecer mais da carreira e vida do grande Koji Shimizu. Mas antes, peço a você que deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e inscreva-se no canal. Vamos juntos! Quer ganhar muito dinheiro e viver de internet trabalhando no conforto da sua casa? Eu tenho a solução que você precisa de forma simples e prática. Basta clicar nos links da descrição e escolher a melhor opção pra você. Ou perca tempo e comece agora! Koji Shimizu nasceu em Kyoto, interior do Japão, no dia 11 de fevereiro de 1944. Em 1956, com apenas 12 anos de idade, começou sua carreira na TV e principalmente no cinema, onde ao longo dos anos fez parte de icônicos filmes japoneses como Kajimusha, Paixão e Sangue e a Sombra de um Samurai. Koji também se consagrou na TV, onde esteve em várias séries de drama importantes e em vários doramas, que são as novelas do Japão. Após receber um convite da própria Toei Company, ele ingressou no universo Tokusatsu em 1986, onde também se consagrou. Naquele ano, ele interpretou o lendário vilão Dr. Keflin, do Super Sentai Flashman, onde deu um show de atuação. E esse papel o tornou conhecido aqui no Brasil. Pouca gente sabe, mas no início ele estava com receio de aceitar o convite, mas acabou convencido por seu filho, que era muito fã da franquia. Após sua participação em Flashman, o ator seguiu sua consagrada carreira, começando também a atuar como dublador, função que ainda segue fazendo nos dias atuais. Shimizu também participou de outras produções Tokusatsu, participando de séries como Ultraman Ace, Ultraman Daina, Kamenhaide Agito, Bokenje e Ultraman Mebius. Koji foi casado durante 15 anos, de 1979 a 1994, com a também consagrada atriz Naoko Otani. Juntos, eles tiveram uma filha chamada Hanako, que também seguiu a carreira artística, sendo reconhecida por seus trabalhos no teatro musical japonês. O grande ator japonês Koji Shimizu atualmente está com 80 anos de idade e segue trabalhando na TV japonesa, atuando em doramas, séries, filmes e dublando vários personagens importantes. Vida longa a um dos maiores atores da TV e do cinema japonês, Koji Shimizu.